Chegar aqui em Goiânia conquistando a Poli, que é mostrando a performance do meu carro. Então, e a vitória do começo ao fim da corrida, sem ter nenhuma pressão. A corrida foi muito boa, mostrou que a nossa estratégia era perfeita. Essa vitória foi muito especial para mim. Eu até me emocionei, né, quando eu recebi a bandeirada e tal. E aí veio tudo o que eu passei com meu pai na UTI, né. Eu passei um sufoco enorme com meu pai e, graças a Deus, deu tudo certo. Ele está em casa hoje, está bem. É um prazer sentir esse calor, um prazer sofrer ali dentro fisicamente. É um prazer guiar o carro, né. A freada, os toques ali, como... Nossa, foi um corridão. Queria mandar um abraço para o Max Wilson, que foi difícil não ver o 65 Eurofarm aqui. É doído ver um irmão que gosta tanto disso e também não está aqui. Mas vai ser um campeonato muito legal, vai ser um campeonato disputado. Acho que foi uma grande festa, uma pena não ter público, mas faz parte. Parabéns a Estocar por ter organizado tudo tão direitinho. Todo mundo comprometido a estar fazendo tudo aquilo de rigidez que foi imposto. Então, muito feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho